O que o Bolsonaro falou lá no discurso na Avenida Paulista? Parece que é um consenso de que ele não falou nada que levasse a uma prisão preventiva, por exemplo. Mas, por outro lado, ao reconhecer a existência, o conhecimento que ele tinha da minuta do golpe, ele, de fato, agrava a situação dele no processo? Pode agravar a situação dele no processo ou não? Agrava, com certeza. Primeiro, eu queria só fazer um comentário sobre a prisão preventiva. A prisão preventiva é uma prisão cautelar. Nós estamos lidando com conceitos jurídicos abertos e indeterminados. O que é que justifica uma prisão cautelar? Risco. Risco, perigo. O risco do réu voltar a cometer o crime. O risco à sociedade. O risco à ordem social. Então, imaginem que Bolsonaro comece a conclamar uma série de atos e esses atos tenham o teor golpista. Isso pode, sim, configurar justificativa bastante para uma prisão de natureza cautelar. Então, só para comentar, que a gente está trabalhando aqui com conceitos que são abertos e que eles dependem muito da interpretação dos fatos. Então, eu concordo que isoladamente falando, o ato em si não dá fundamentos para uma prisão preventiva. Isoladamente. E aí, analisando com outros elementos, e dependendo de como ele vai agir, esse mesmo ato pode se somar a outros para fundamentar uma prisão preventiva. Em relação ao discurso dele. Na segunda-feira de manhã, eu usei a tribuna para dizer que Bolsonaro confessou. E fiz questão de explicar a diferença, porque existe uma diferença entre admitir e confessar. Ele confessou. A diferença é que a admissão é tácita, ela é implícita. A confissão é expressa, ela é explícita. Ele confessou. E atenção, porque confissão não é sobre um fato jurídico. A confissão é sobre um fato. A gente confessa fatos da ordem do mundo dos fatos. As pessoas não confessam fatos jurídicos. Confessam fatos. A leitura jurídica, ela é dada ao intérprete, ao juiz. Perfeito. A confissão é de fatos. E ele confessou fatos. Ele confessou fatos. Foi grave, então? Eu considero que foi tanto, e não só eu, a Polícia Federal também considerou tanto, é que mandou que trechos do discurso fossem transcritos e fizessem parte do inquérito em que ele é investigado, no Tempos Veritários. Eu quero destacar aqui o primeiro fato mais óbvio que todo mundo que todo mundo percebeu, a minuta do golpe. Que, inclusive, ele defendeu. E eu fico feliz de ter a oportunidade, porque aqui eu posso conversar um pouquinho mais. Eu queria detalhar só um pouquinho essa questão da minuta do golpe, que ele defendeu. Ele demonstrou o conhecimento, mas ele não disse a temporalidade em que ele teve acesso ao documento. A defesa já se manifestou, a defesa de Bolsonaro, já se manifestou dizendo que ele conheceu somente depois. Porque no discurso dele, ele não faz nenhuma referência temporal ao momento em que ele teve conhecimento. Então, é importante dizer, ele confessou, mas ele não fez referência à temporalidade. Por outro lado, ele faz um discurso e esse discurso é um discurso que é muito bom para leigos. O que me assusta é que alguns advogados repetem esse tipo de discurso completamente destituído de fundamento jurídico de maneira muito acéfala. dizendo que o golpe tinha previsão constitucional. Ora, em abstrato, tudo tem como previsão da Constituição. Estado de sítio, tudo tem previsão na Constituição. Mas desde que preenchidos os seus requisitos na esfera dos fatos. Se não forem preenchidos os requisitos, então nós temos crime. Então, dizer assim, está dentro da Constituição? Sim, está dentro da Constituição uma série de coisas. Mas o que é que de fato ocorreu? A Constituição prevê abstratamente tudo. Sim. Agora, seguindo para a esfera da confissão, que eu acho mais grave, ele confessa ao pedir uma lei de anistia, ele confessa que ele não vê os atos golpistas como tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. As pessoas estão se apegando muito ao primeiro fato que ele confessou que é o conhecimento da minuta de golpe. Mas essa é a confissão mais débil, porque não tem temporalidade, não tem referência temporal. Agora, no momento em que ele pede uma lei de anistia, o discurso que ele fez foi um discurso de banalização de uma tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Você achou mais grave o discurso pró-anistia até do que a confissão da minuta? Muito mais grave. Ah, interessante. Muito mais grave. Porque o discurso não é simplesmente que ele pede uma lei de anistia, mas quando ele pede uma lei de anistia, ele despreza a gravidade dos atos que foram uma tentativa consumada de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, Mauro. Isso é gravíssimo. As pessoas estão olhando na minha opinião para o lado errado. Isso que eu estou comentando é muito mais grave do que ele ter feito a alusão à minuta do golpe sem ele ter dado uma referência temporal. Entendi. Porque o discurso que ele fez todo foi um discurso de desprezo a uma tentativa consumada de golpe. E mais, ao pedir uma lei de anistia, ele convoca o Congresso Nacional contra a coisa julgada do Supremo Tribunal Federal. O que é isso? Entendi. no contexto em que o próprio STF é uma das principais ameaças dos golpistas, ele convoca o Congresso Nacional para fazer uma lei que confronta a coisa julgada. é claro que isso é muito grave e eu estou vendo as análises de outros comentaristas políticos e jurídicos e ainda não vi essa análise que eu estou fazendo. Estou fazendo aqui é o meu entendimento. Realmente, eu não tinha ouvido até agora. Não tinha ouvido até agora. É o meu entendimento. E o terceiro, tem uma terceira confissão. Ele confessa o conhecimento da minuto de golpe, mas sem referência temporal, então eu acho isso frágil. Ele pede a anistia e com isso ele afronta a coisa julgada. A reação imediata do Alexandre Moraes naquela palestra na segunda-feira na Faculdade de Direito dizendo que não é para baixar a guarda, nós não vamos baixar a guarda. E ontem, uma reação mais explícita do Gilmar Mendes dizendo que não tem nada de amnistia e ele não falou o nome do Bolsonaro, mas ele falou tudo o seguinte, quem arquitetou, quem foi mentor e quem foi líder vai ser condenado. então parece que está com esses dois, mas o Flávio Dino, me parece que você tem hoje uma situação de uma linha de frente extremamente segura e assertiva à frente do STF. Acho que hoje está a hipótese dele não ser condenado acho que praticamente não existe, né, eu acho que não existe eu acho que não existe não vejo como ele não ser condenado eu acho que as provas se avolumam eu acho que a reunião de 5 de julho mostra que havia é um somatório probatório Mauro que vai construindo uma robustez você sabe que desde julho de 2022 quando eu fiz uma representação criminal por crime de terrorismo contra Bolsonaro eu entendo que um discurso é um ato no entanto os juristas entendem que um mero discurso por mais grosseiro que seja não seria suficiente para ser considerado golpista esse é o entendimento predominante eu discordo eu concordo com você o discurso não é o discurso de levar à morte o discurso o discurso é de fato um ato eu sempre digo aqui sabe, Eliana não existe ditado mais idiota nesse planeta do que esse palavras são palavras nada mais do que palavras palavras ferem palavras matam palavras lideram multidões e a minha tese é de que as palavras dele funcionaram como apito de cachorro você deve lembrar eu fui uma das primeiras pessoas a trazer isso também da tese do apito de cachorro mas o entendimento dominante não é o meu eu preciso ser honesta eu entendo que um discurso é um ato mas o entendimento doutrinário predominante acho que é porque os juristas estão muito afastados do mundo da política é que um mero discurso não configura um um ato golpista uma preparação golpista mas o conjunto probatório configura então eu tenho uma reunião de 5 de julho com ministros de estado em que eles são cobrados a tomarem partido lembrei Mauro lembrei desculpa a terceira confissão a terceira confissão a mais grave a mais grave ele desdenhou do sistema eleitoral pronto eu lembrei porque eu ia falar disso na reunião do 5 de julho ele conclama os ministros e pedem para os ministros terem participação no golpe e o golpe consistia em um discurso uníssono das bases bolsonaristas no sentido de descredibilizar o sistema eleitoral a própria descredibilização do sistema eleitoral Mauro ela é um elemento típico da lei dos crimes de abolição do estado democrático de direito previstos no artigo 359L e 359M do código penal é uma lei de 2021 então a descredibilização do sistema eleitoral ela configura um núcleo essencial dos crimes previstos no 359LM e o que foi que Bolsonaro confessou digo com todas as letras confessou e para mim a confissão mais grave a confissão de que ele não acredita no sistema eleitoral porque o que é que ele falou aquilo que aconteceu lá em outubro do ano passado aquilo que aconteceu lá em outubro de 2022 isso é confissão explícita da descredibilização do sistema eleitoral ele não reconhece a vitória de Lula nas urnas ele não reconhece a funcionalidade do nosso sistema eleitoral e ele faz um discurso expresso por isso confissão expresso de descredibilização das eleições de 2022 aquilo que aconteceu lá em outubro de 2022 para mim essa é a confissão mais grave essa é a confissão mais grave e aí o monitoramento político do ato do dia 25 não à toa mostra que 88% dos presentes não acreditam que Lula venceu a eleição 88% dos presentes na Paulista Mauro acreditam que sofreram uma fraude eleitoral porque é esse o discurso da sua liderança política é quase a totalidade dos presentes no ato da Paulista que não acreditam nos resultados das urnas então Bolsonaro vai e diz aquilo que aconteceu lá em outubro de 2022 ele está dizendo que não foi uma eleição correta com resultado correto então essa é uma confissão muito grave e lembrando dentro do núcleo essencial dos crimes contra o Estado Democrático e Direito está a descredibilização do sistema eleitoral muito importante Liana te agradeço demais essa conversa de hoje muito esclarecedora já pedi até um recorte para hoje ainda essa realmente traz um elemento inusitado que é Bolsonaro cometeu três crimes confessou três crimes na Avenida Paulista importantíssimo obrigado Liana até a próxima abração beijão beijão abração beijão tchau